O novo restaurante popular ainda nem tinha inaugurado e do lado de fora, muita gente já aguardava a alimentação. Por aqui, cada refeição custa apenas um real e elas são oferecidas assim, embaladas na quentinha e entregues na entrada, isso para evitar aglomeração. A meta é oferecer por dia 750 refeições, sendo 500 almoços e 250 jantares. O novo espaço foi construído em São José de Ribamar, através de uma parceria do município com o governo do estado. O prefeito Julinho esteve comigo, disse que tinha esse excelente espaço aqui, nós fizemos a parceria e resolvemos implementar juntos, além desse restaurante, mais dois. De modo que já mês que vem, mês de março, Ribamar vai passar a contar com três restaurantes populares, mas, portanto, uma rede estruturada de segurança alimentar para amparar as famílias ribamarenses. Essa entrega hoje quer salutar para o povo de São José de Ribamar. Tenho certeza que toda a população está satisfeita com a entrega desse restaurante, que é um caso essencial para a população. Além do restaurante popular, o governo do estado também entregou 246 cartões do programa Minha Casa Melhor, com um limite de até 600 reais para famílias que são inscritas no Cade Único e 16 kits esportivos. São várias secretarias, todas elas ajudando as pessoas que mais precisam. Além do restaurante, o governador está entrando aqui em kits esportivos, o programa Minha Casa Melhor, que é recurso para poder melhorar e comprar alguns modos, alguns utensílios para a sua casa. Nós temos feito várias ações. Estou vindo agora também na inauguração de dois sistemas de abastecimento d'água, um lá no Gapara e outro no Maracujá. Quem mora em São José de Ribamar sabe o quanto o restaurante e esses serviços são importantes para a região. A gente precisa disso aqui para a nossa população, que tem uma população carente, uma população que é muito carente mesmo. O que o prefeito Doutor Juliano está fazendo é uma coisa muito boa aqui e o governo vai estar também do Maranhão.